Olá, seja bem-vindo aos bastidores do Cirque du Soleil com o show Amaluna aqui em São Francisco que começa neste domingo e vai até o dia 12 de janeiro. Nós batemos um papo com um dos artistas, que é uma brasileira super linda, a Laís, que vai contar um pouquinho da trajetória dela e um pouquinho dessa vida de artista do Cirque du Soleil. Então fica de olho porque está imperdível os bastidores do show Amaluna em São Francisco. Como uma tradição, o Cirque du Soleil ergue a grande tenda de Amaluna para receber cerca de 2.600 pessoas por noite em São Francisco. E para erguer as lonas, foi preciso de um trabalho de equipe. A gente coloca um time inteiro junto entre 60 e 70 funcionários e mais 100 pessoas contratadas. Para quem faz parte do elenco por 10 anos, ainda é uma emoção. O escocês Chris começou no Cirque há 10 anos atrás fazendo acrobacia. Hoje, como diretor artístico, ele tem uma missão, continuar fazendo os espetáculos de excelência. Por eu ter sido um artista, eu me coloco no lugar deles. É difícil manter um nível alto de acrobacias, fisicamente e mentalmente falando. O Cirque du Soleil atrai artistas do mundo inteiro. E o Brasil está muito bem representado com a artista Laís Camilla. A paulistana entrou para o Cirque em 2011. E no ano passado, integrou ao seleto grupo de artistas do show Amaluna. E eu usava muito de inspiração, então eu nunca imaginava que um dia criei DVD. Então foi um gift. E olha que os artistas treinam muito. O foco mais é manter o meu corpo saudável e fazer muito fortalecimento. A história, baseada em um conto romântico entre humanos e deuses, é uma pitada de muita emoção. A Amaluna é uma ilha governada por deusas e tem essa história entre o Romeu e a Miranda, que eles se conhecem na ilha, através do nosso ato, que é o Storm, que a gente faz, a gente que traz eles até a ilha. É uma história muito bonita, mostra muito a força feminina também, das mulheres. E qual que é o seu papel nesse espetáculo? Eu sou uma das Valkyries, somos as guerrilheiras. Antes de se apresentarem, todos os artistas do cirque recebem treinamento intensivo na sede, que fica em Montreal, no Canadá. Somente depois de terem recebido a coreografia de um determinado show, é que os artistas globais viajem pelo mundo afora, apresentando esses espetáculos circenses. E todos os dias, antes da apresentação, há muito treinamento, muita concentração e silêncio. Cerca de 3 mil peças de figurino são lavadas diariamente. Um time de 120 pessoas, entre artistas e técnica, integram o Grupo de San Francisco. Além disso, o cirque contrata cerca de 100 funcionários temporários para ajudar durante a estada na cidade. Ano que vem, será o último ano do espetáculo Amaluna. E a Laís tem um recado. Venham assistir Amaluna, aproveitei essa oportunidade antes que o show acabe. E é uma honra apresentar para vocês. Eu sou Gleidson Martins, direto do Cirque de Solé, em São Francisco, para o News Up Now.